Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado e que bom ter a sua companhia aqui conosco. E hoje falaremos sobre tratamentos oncológicos. Dependendo do estágio, do tipo da doença, há tratamentos disponíveis para auxiliar o paciente na cura. E para falar sobre o assunto, o médico oncologista André Luiz Bini. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Doutor, então para começar vamos falar dos tratamentos e começando pela quimioterapia. O que seria a quimioterapia, doutor? É uma boa pergunta. Existe muita dúvida em relação a esse tipo de tratamento, né? E na verdade são vários tratamentos utilizados para o tratamento do câncer de uma maneira geral. E a quimioterapia são medicamentos. Podem ser administrados de várias formas. Endovenosa, via oral, intraabdominal, intratecal, que seria diretamente no cérebro, e intramuscular. Doutor, e a diferença entre quimioterapia e radioterapia? Muitas pessoas têm dúvida também a respeito dessa diferenciação entre ambas as terapias, né? Sim. A radioterapia é um equipamento que proporciona um feixe de radiação, semelhante a um raio-x, só que uma dose maior e mais concentrada no local do tumor. E diferentemente da quimioterapia, que é um medicamento que vai agir no corpo todo. Certo. E também se fala muito sobre a hormonioterapia. Para o que ela é indicada, doutor? É um tratamento utilizado nos tumores chamados hormônio-dependentes ou hormônios sensíveis. Então não tem a ver com reposição hormonal. A hormonioterapia é uma forma de controle do câncer ou tratamento do câncer, através de medicamentos hormonais. E a imunoterapia, o que seria, doutor? A imunoterapia já faz parte de uma classe nova de medicamentos, onde tem também alguns mecanismos diferentes de ação, como os anticorpos monoclonais, os imunobiológicos, que são comparativamente mais parecidos com vacinas do que quimioterápicos. Que interessante. Então essa é uma novidade nos tratamentos? É um tratamento mais recente, tem sido investido mais em pesquisa, mais recente também. E consequentemente são medicamentos que têm um resultado melhor, uma melhor eficácia no tratamento. E em consequência um custo mais elevado geralmente. E lembrando, claro, doutor, que o diagnóstico do câncer, ele não é definitivo, não é uma sentença. A prevenção e o tratamento precoce fazem toda a diferença, né? E hoje nós temos então, como o doutor falou, a possibilidade de diferentes tipos de tratamentos para que o processo de cura e qualidade de vida do paciente seja ainda maior, né? Sem dúvida. Os exames de rastreamento são muito importantes nesse sentido, né? Porque quanto mais cedo se descobre a doença, maior a possibilidade de cura. E dentre os tratamentos, não podemos esquecer da cirurgia, que ainda é um dos mais utilizados, né? Tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Doutor, o que seriam exames básicos? O check-up anual, né? De todas as pessoas. O que o doutor acha, assim, que de repente... Quais são os exames que devem ser buscados no paciente, né? O médico, que devem ser feitos todos os anos para cuidar da saúde de todos nós? Existe uma situação importante que seria a estratificação, né? Avaliar fatores de risco histórico familiar, idade, exposição a produtos químicos para poder indicar os exames mais apropriados. De uma maneira geral, existem os exames de sangue, que são os chamados marcadores tumorais, assim como o PSA, que o homem faz para próstata. Existem outros exames de imagem, raio-x pulmonar, ultrassom de abdômen, o preventivo que a mulher faz, o exame de mama. São vários exames de acordo com a idade e os fatores de risco. Mas o check-up é sempre muito importante, né, doutor? Sem dúvida. E é assim que a gente consegue aumentar a chance de cura do câncer. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Foi um prazer recebê-lo aqui no Vida Mais Leve. Eu é que agradeço. Muito obrigada, então, o oncologista André Luiz Bini, por estar conosco aqui no Vida Mais Leve. E obrigada, claro, a você, telespectador, telespectadora, que sempre nos prestigia, né, em todos os sábados. Que bom ter a sua companhia. E nós levamos sempre a você dicas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre pensando, claro, em você que está aí do outro lado da telinha. E lembrando que se você tem algum recadinho pra gente, envia o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Nos siga também lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E a gente sempre fala, não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Até lá!